Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Direto da Barra do Cunhal Um lugar relativamente perto de Pipa Aqui do lado está a Bahia Formosa Mas não tem estrada para lá direto E esse movimentinho da água aí Com esse tchua As pessoas falam Nossa, como é gostoso dar na beira do mar Escutar o barulho do mar Escutar o barulho da natureza Da água do rio, etc E dentro da perspectiva do Ayurveda Estar em lugares assim Com uma vegetação natural E com bastante Prana disponível Faz com que a gente Se sinta bem Na nossa cultura ocidental existe o conceito de Casa de campo Casa de descanso, etc Mas a ideia é que cada batidinha dessa Ajuda o prana que está na água a soltar Tudo bem que isso não é exatamente oxigênio Mas que seja Traz a sensação de frescor Porque o prana está muito associado A vivência do frescor E se essa mesma água estiver aqui Mas ela estiver parada no mangue Daqui a pouco a gente vai para o mangue Ela já não tem o mesmo frescor Ela já não tem a mesma capacidade De acalmar a nossa mente Tudo bem que para uma pessoa que Digamos assim Está acostumada a escutar Músicas nas alturas, etc Ela dificilmente vai conseguir se conectar Com esse prana daqui Mas a ideia é que Tanto o mar Quanto esses lugares Que tem esse tipo específico De quebrada Que são Não é aquela onda Ainda que aquilo liberte prana Também não é tão sátil Essa ideia desse barulhinho de fonte Que às vezes você entra em loja de produto natural Esse conceito de Um lugar onde você se sente bem Porque tem um sol agradável Aqui no nosso caso a sombra A gente ia gravar ali no barco Mas o sol não estava agradável Tem um ar puro Tem esse som de natureza O passarinho também É uma forma de disponibilizar pra ano Ajuda a nossa mente a entrar Num estado mais tranquilo Mais calmo Mais pacífico Que é o que a gente fala Vamos dar uma relaxada Vamos num parque Vamos pra perto da natureza O que é esse perto da natureza? Fundamentalmente É esse estado onde O simples fato de estar ali Seus poros Ficam felizes E isso faz com que o teu sistema Ele seja alimentado devagarzinho De prana Porque quando o prana Ele começa a ficar muito Digamos Agitado Por exemplo Agora está começando a bater um vento O poro já fecha um pouco Ele não relaxa tanto Quando o mar está muito bravio Não tem esse efeito sobre a mente Então o prana além de ser fresco Ele é suave Ele é gentil Ele não é muito irriquieto Não é muito agitado Não é muito Está vendo um tiozinho pescador aqui também E um certo grau Você vê uma pessoa jogando rede E tal Tem aquele O ritmo suave É muito importante Como um dos atributos Uma das coisas que fazem com que o prana Entre no nosso sistema Então ele é gentil Ele é suave Ele é contemplativo Ele se relaciona com a natureza Ele não está ali buscando se impor diante da natureza Ele conversa Ele me escuta Ele é empático E ele tem diferentes camadas Que isso a gente vai chamar de súcma ou sutil Conforme você vai ficando perto desses lugares Às vezes você vai em um retiro de meditação E você fica alguns dias ali Ou você vai acampar E você fica alguns dias ali A sua mente vai sendo permeada em diferentes níveis Em diferentes camadas da cebola de prana Isso vai fazendo com que determinados níveis de emoções Pensamentos, estresses Possam ir sendo aos poucos depurados Da mesma forma que a maré está subindo agora Quando a gente for voltar ali para aquele coqueiro Vai ter emoções Nosso barquinho está indo embora Mas a maré no geral não sobe de uma hora para a outra Ela sobe aos poucos E esse processo de limpeza da nossa mente Ela vai acontecendo aos poucos Com os dias vão passando Existe um conceito na cultura védica Que para você ter um tempo adequado De um processo psicoterapêutico Você precisaria no mínimo de 14 dias 15 dias Que é um Paksha É um período, pelo menos teoricamente Entre a lua nova e a lua cheia Entre a lua cheia e a lua nova É esse conceito de meia lua Em português a gente não tem Essa noção de quinzena Tão bem estabelecida em relação à lua Mas esse tempo de você ficar enxergando A energia subir da lua nova para a lua cheia E a energia descer da lua cheia para a lua nova Ele tem um papel terapêutico muito profundo Quando a gente está em lugares assim Por isso que às vezes Hoje em dia pelo menos As pessoas falam assim Ah, férias de menos de 15 dias No geral não dá o tempo de descansar Porque esse tempo de descansar Para essas diferentes camadas De estresse Indo, sendo devidamente depurada Sabe aquele momento que você bate Uma coisa que tem areia e tem água Você tem que esperar um tempo A sentar para ter a distinção Entre areia e água É mais ou menos essa a ideia Quando você entra num processo Psicoterapêutico com a natureza Leva tempo até A areia se separar da água E dali aquele processo de purificação De limpeza Não estou dizendo que areia suja É só um conceito aqui Para você conseguir fazer essa distinção Aí depois que esse processo passa Você vai ter um outro tempo Para uma outra, digamos assim Camada se assentar E aí vai indo E aí tem outros períodos Mas um período que também É muito conhecido Na nossa cultura ocidental Que é da quaresma Que são 40 dias Que ajuda a gente a ter Não só de um ponto de vista da mente Mas de um ponto da fisiologia Por isso que você fica 40 dias Na carne, na quaresma, etc Nesse sentido de você Ter uma Não é exatamente desintoxicação Mas uma depuração Do teu processo fisiológico Então, idealmente Se você pode fazer uma peregrinação Lá no caminhado de compostela Que seja e tal Você procurar ter o mínimo de 14 dias É bom Para quando você vai fazer Esses processos de desestressar do trabalho E uns 40 dias Se for possível Para você realmente entrar em camadas Mais profundas do teu sistema Aí depois disso Tem 120 dias Tem outros períodos também Tem 365 dias E etc E tal Que são períodos Onde cada uma dessas coisas acontecem Mas procurar estar num lugar Onde novamente Você consegue sentir a energia Da natureza ao seu redor E você se permite ser banhado Por essa consciência Ajuda você a Estar menos estressado Ajuda você a estar mais saudável Ajuda você a estar mais conectado Com o divino E o que seja Bom Então Bom proveito Aí com a imagem Ali o tiozinho já está Pegando o caminho da roça Ou ele está pescando ali no meio Que seja Talvez a gente esteja muito barulhento E a gente tenha Afastado ele Mas é isso Hora de dar uma nadada Para mim a natação também é um ótimo Tchá 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 Bom Amaste aí pessoal Até a próxima Tchá Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado E namaste Para cursos e palestras Visite namasteeraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para TiagoNamasteArrobaGmail.com Que eu te respondo por lá Namaste Shanti 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 Hari Yom